Bom, então o que eu fiz? Coloquei brita, coloquei um pouco de terra adumada, agora eu vou pegar a jabuticaba, vou colocar aqui. Vou colocar aqui, vou colocar essa terra aqui, comprei 10 quilos de terra adubada, paguei 20 reais a nuva da jabuticaba, paguei 12 reais nessa areia, paguei 28,99 reais nesse vaso, o vaso é para 18 litros e vamos ver como ela vai ficar. Agora eu vou tirar um pouco aqui, vou colocar mais areia, olha como ela está ficando bonita. Não sei se eu vou colocar essa areia toda ou não. Desculpa aí, não está muito bem filmado não, mas é porque é uma mão só, entre pé, e vamos fazer a filmagem, vou colocar aqui, o amarelinho chegou, vou fazer a inspeção, deixando com terra a nuva da gente toda suja, mas assim mesmo, essa fazinha aqui ó, eu paguei 7 reais, 7,99. A minha jabuticaba vai crescer logo, o problema maior é ser os gatos, né? O prato vai fazer bagunça aqui com a baticaba, um negócio de som, um pouco de umidade também, mas muito pouco. Vamos colocar a terra, a água. Esqueci de comprar aquele casquinho, casco que coloca, né? Deixar sempre a porta reta. E aí, vou pegar a água. Vou pegar uma água. Só um pouquinho que vou pegar a água. Amarelinho, não vai mexer no meu coisa, não. Não vai pegar. Sai daí, amarelinho e veludo. Amarelinho, você tá aí? Ah, meu Deus, gente. Vou colocar um pouquinho de água na plantinha. Vou colocar mais terra. Amarelinho já tava aqui, gente, dentro do vaso. Vê se pode. Aí, depois eu vou colocar mais um pouquinho de água. Vou limpar o vaso, essa sujeira. espia quem tá aqui, querendo fazer bagunça. Tá vendo, gente? Como o amarelinho é intrometido? Você quer ajudar. Quer ajudar, amarelinho? É amarelinho? Você quer ajudar? Vou estragar a plantinha não, tá? Vamos colocar aqui. Vamos fazer assim. Não sei se eu tô plantando direito. Não é o que eu tinha. Fazendo o que eu posso pra deixá-la bonitinha. Bom, então assim ficou a minha plantação da japuticaba. Plantei. A bagunça tá aqui. Né? Aproveitar tudo. Restinho. Né? Pegar aqui, ó. Aproveitar essa terrinha. Né? Pra colocar aqui. Vou endireitar ela. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Depois eu vou mostrar como é que tá a japuticaba. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada.